Música O Superior Tribunal de Justiça realiza hoje evento para debater a relação da economia com a aplicação do direito. O seminário conta com a presença de ministros, membros do governo, especialistas e representantes da sociedade civil. O seminário debate vários aspectos da economia no âmbito do direito, como análise econômica do pacote anticrime, da litigância e do direito empresarial, além de discussão sobre o direito do consumidor e a regulação dos setores aéreo e de combustíveis. Análise de vários aspectos da experiência jurídica por meio dessa ferramenta que enriquece muito a nossa vivência jurídica é fundamental e certamente vai gerar frutos importantes nos debates, nos votos e nas discussões acerca das políticas públicas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ressaltaram a importância de estudos sobre a economia como base para um bom funcionamento do judiciário. Hoje vivemos a realidade da análise econômica do direito, que visa a que o direito seja mais eficiente. E o direito mais eficiente é um direito conducente a um resultado mais justo. Nós não podemos proferir boas decisões jurídicas, seja na formulação de normas, seja na formulação de decisões judiciais, sem nós estarmos devidamente informados sobre todos os aspectos da decisão. E, evidentemente, nessa esteira, uma análise das consequências é imprescindível. Legenda Adriana Zanotto